Super promoção de tapetes orientais aqui na Casa Fortaleza. Narração do nosso amigo Daniel nessa fita que vai de presente pra você que comprar o tapete aqui. Na compra de qualquer tapete oriental, imagens editadas pra você de como se faz um tapete oriental exclusivo da Casa Fortaleza. E ó a promoção, vem comigo. Promoção. Vira Carlinho, vira com tudo, vira com tudo. Esse aqui. Nepal, Índia Naturo, exclusivo Casa Fortaleza, gabê de primeira linha iraniano de mil por quatrocentos e noventa e nove, ó. Um metro quadrado. Um metro quadrado em três vezes no cartão de crédito é pra quebrar tudo. Então é preço bom na Casa Fortaleza, tapetes orientais pra você aqui na Fosso Brás. 747-3049-1511 e vem que você vai adorar. Casa Fortaleza, vem.